Olá a todos e todas, estou aqui de volta e quero começar falando de cinema brasileiro. Dia 19 é o dia do cinema brasileiro, mas ainda é tempo da gente lembrar que tem vários filmes bacanas para a gente ver em cartaz. O primeiro, a minha indicação, é Amigo Secreto. Maria Augusta Ramos é a diretora do filme, é um documentário que se debruça sobre uma questão recente aqui do nosso país, que é o trabalho dos jornalistas do Intercept e do Eu País sobre aquelas mensagens dos procuradores e do juiz da Lava Jato que foram vazadas por um hacker lá de Araraquara. E basicamente esse trabalho de desconstrução de toda aquela imagem que a Lava Jato tinha de super-operação, de combate à corrupção foi abaixo por causa do trabalho desse vazamento de mensagens e do trabalho desses jornalistas que foram atrás das pistas e comprovaram aquilo que as mensagens estavam mostrando. Então é um filme muito interessante porque ele é justamente entrar nos bastidores de acontecimentos básicos, a gente olhando para um passado recente e que está ainda influindo tanto na nossa vida. Maria Augusta Ramos, a gente lembra, é aquela diretora do processo, que foi um filme sobre o impeachment, da Dilma Rousseff, e ela é uma documentarista que tem uma especialidade, ela tem um olhar muito agudo para o sistema de justiça, ela tem vários documentários, juízo, por exemplo, do passado dela, que ela entra nos bastidores da justiça, e esse, de certa forma, é mais um filme assim. Outra característica é que ela não põe narração, ela não põe muita explicação, ela acompanha os personagens que ela escolhe, no caso são os jornalistas e os seus entrevistados, para mostrar o que é que está acontecendo nesse mundo aí da Lava Jato, do que aconteceu e que a gente não estava olhando, não estava sabendo, e que a Vasa Jato, o vazamento das mensagens, nos mostrou. Eu recomendo muito, que é um documentário bastante denso e bastante claro, e está por aí, cinemas de todo o Brasil. Para a gente falar de uma estreia que vai pintar essa semana, na quinta-feira, tem um outro documentário, A Jangada de Welles, que é dirigido pelo Petros Cariri e o Firmino Holanda. Bom, como se pode imaginar pelo título, é um documentário que visita aquela passagem do Orson Welles pelo Brasil. Notadamente, o foco vai ser a passagem dele pelo Ceará, que ele filmou na praia do Iracema, em Mocuripe, porque ele veio para cá, nos anos 40, para tentar fazer um filme que, afinal, terminou inacabado, né? O It's All True. E que originou essa filmagem inacabada, tem várias lendas, né? Que originou, inclusive, o filme Nem Tudo é Verdade, do Rogério Sganzerla. Enfim, um filme que não aconteceu, mas a história por trás do filme é muito interessante, e o Cariri e o Holanda resgatam isso de várias maneiras, com pessoas que lembram ainda das filmagens, com historiadores, com geógrafos, com um material de arquivo muito bom, e com também uma análise do que acontece hoje no Mocuripe, né? Também tem um fenômeno social que estava no filme do Welles, né? Porque, afinal, os jangadeiros, eles estavam numa movimentação trabalhista naquela época, de que ele tomou conhecimento e que ele filmou em ficção, nesse filme inacabado, e também o processo de especulação imobiliária que tomou conta da praia do Mocuripe hoje. Então, A Jangada de Welles, que é um filme bem bacana, que vai entrecartar essa quinta-feira, agora, em cinemas de todo o Brasil. E, finalmente, para a gente falar um pouco do passado, o Bye Bye Brasil, do Cacá Diego, está entrando na plataforma MUBI. É um filme de 1979 e que eu revi recentemente, por causa dessa volta dele ao streaming. E é muito interessante que ele termina com um letreiro aos cidadãos brasileiros do século XXI. E nada mais perfeito, porque ele toca em tantos temas que hoje são cruciais, né? Para o Brasil esse progresso desordenado, o desmatamento, o deslocamento dos indígenas e a própria dificuldade de sobrevivência de todos esses brasileiros, né? Que no filme são simbolizados por uma trupe de artistas mambembes, né? Interpretados pelo Zé Wilker, Bete Faria, Azaira Zambelli, o Fábio Júnior, e que são símbolos de um país que estava em movimento e que estava indo para um rumo meio errado, né? Naquele final de ditadura. E que hoje a gente vê o resultado.